Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui tá tudo bem graças a Deus. Gente, passando hoje para mais um vídeo, gente, eu vou fazer alguma coisa ali no meu fogão a lenha, gente, mas só que tá de chuva e o meu fogão ele é na área, mas a chuva vem e bate, né? Eu preciso ainda colocar mais uma telha ali na área para proteger ele da chuva totalmente, mas se der eu vou fazer ali, né? Eu tava pensando em fazer um pão para estrear o meu forninho, eu não sei muito ainda como usar aquele forninho sem a temperatura certa, mas eu vou aprender, né? Aí eu tava pensando em fazer um pão no forninho e uma carne para mim comer porque eu já tenho o arroz feito, né? Então eu ia fazer a carne, esquentar o arroz, né? Aí eu ia mostrar para vocês o que eu ia fazer. Se a chuva continuar fraquinha assim dá para fazer, né? Agora se ela aumentar aí fica difícil, né? Porque eu ainda, igual eu falei para vocês, falta muita coisa ali para mim fazer na minha área, se Deus quiser eu vou fazer, né? E é o lugarzinho onde eu arranjei que dava para mim fazer ele, eu fiz isso, gente, tô contente por isso, graças a Deus, né? Eu espero que vocês tenham um final de semana abençoado, que Deus tenha te proteger de todo mal, todo perigo e te dar a vitória, né? Então, e eu vou ali na padaria comprar o fermento, porque se tudo continuar assim, eu vou fazer o pão para estrear o meu forninho do fogão a lenha. E aí eu mostro para vocês, tá, gente? Até! Espera aí, tá? Já eu volto! Olha, gente, eu vou usar aqui um ovo, né? Esse copinho aqui, ó, daqueles que servem café em bar, meio dele de óleo, um quilo de farinha, se precisar mais eu ponho, e o sal e açúcar, né? Que vai ser cinco colher, é cinco, mas eu vou pôr, é, essa receita é cinco, mas eu vou pôr uma seis, porque eu gosto de pão mais doce. Aí, aqui, ó, eu fui lá na padaria, comprei 80 gramas de fermento, porque tá de chuva, né? Aí eu vou pôr esses 80 gramas de fermento. Então, bora lá amassar o pão, né, gente? E aqui tá a carne de panela que eu ia fazer lá no fogo, né? Tá chovendo, gente? Aqui na minha cidade tá precisando muito de chuva. Graças a Deus por isso, né? Eu vou aqui apanhar, gente, já o fermento diretamente aqui no liquidificador. Vou colocar o óleo no ovo. Vou colocar o açúcar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Espero um pouquinho, esqueci de mornar o leite, vou mornar o leite, tá, gente? Olha, gente, de sal, coloquei essa colher grande aqui, ó, de sopa, por aqui, né, de sal. Meia colher. E já bati, né, os ingredientes ali. Aí eu acrescentei nesse líquido aqui do fermento que eu misturei, uma colher de banho de porco também. E aqui tá um quilo de trigo. Se precisar de mais, né, põe. Aí eu jogo tudo aqui. Agora é só misturar tudo. Se precisar de mais trigo, nós acrescenta. Se não precisar. Se não precisar. Se não precisar de mais trigo, né, põe. Agora, gente, chegou a hora que tem que mexer a massa com a mão, né? Aí eu vou amassar ela aqui, depois eu volto com vocês já com o pão, tá? Na forma. Quando crescer. Aqui tá, gente, ó, a carne que eu vou fazer lá no fogão, um pouquinho de pimentão picado, a banho que eu vou temperar, a cebola, o alho e os temperos que eu vou usar lá, tá? Nessa carne. Aí depois que ela estiver boa, eu vou apanhar também a mandioca, né? Vou acrescentar nela. Aí eu vou lá no fogão temperar essa carne. Vamos acrescentar o alho aqui. Vou acrescentar o alho pra cortar. Vou acrescentar o alho pra cortar aqui, né? Vamos acrescentar o alho. Vamos acrescentar o alho pra cortar aqui, né? Vou acrescentar aqui a cebola. E já vou também pôr o alho pra acrescentar tudo. Dá um alho aqui. Não vai dar pra ver, gente. Cebola, o alho e o pimentão. Vou jogar a carne já. Vou apanhar esse tempero, que eu esqueci o nome. Agora, vou colocar a mistureira. Esse aqui, que é o nome indifícil. Xixi, não sei o xixi, não sei o que dá mais. Esse tempero aqui. Agora também enfaiou a cabeça. E o colorau. Falta o sal, hein, gente? Que ainda tem que pôr. Tô aqui lá buscar o sal. Esqueci de acrescentar o sal, que eu vou lá buscar. Vou mostrar pra vocês, eu vou lá buscar o sal. A carne tá aqui, gente. Eu já acrescentei o sal. Tem uma água fervendo aqui já. Fogo. Aí eu vou acrescentar água nela e deixar ela fazer. E meu forninho tá aqui esquentando, né? Já tá quente, agora eu vou esperar o pão crescer, né? Eu ponho água, porque eu vou pôr mandioca. Aí, agora eu vou pôr na pressão, gente, e deixar aqui fazer. Olha, gente, eu fui pôr o pão pra crescer aqui do lado, né? Do forninho, da churrasqueira, aqui dentro da churrasqueira. Olha como que cresceu, gente. O pão já. Olha. Já tá super grande. Agora já tá crescido, né? E eu vou ver se o forninho já tá bom pra colocar ele. Olha, gente, eu coloquei eles assim. Vamos ver se assa aqui, né? A primeira vez, eu não tenho muita experiência ainda. Vamos ver. Aí depois a gente vê se vai ficar bom aqui, né? Olha a carne aí, gente, com a mandioca já. Agora eu vou jogar aqui... É, coentos, salsinha e cebolinha. Bastante congelada. Caiu um pouco fora, mas tá bom. Agora eu vou mexer ela. Olha lá dentro. Ela já tá boa, gente, pra comer já, ó. Agora é só deixar mais dar uma... Aqui uma... Cozinhada, né? Derreter essa... Cebolinha com salsinha aqui, né? E depois já tá pronto pra comer. Aqui eu tô esquentando o arroz, ó. Tinha bastante. Aqui também. Então, gente, sabe o meu fogão? Eu tinha falado que eu quero largar ele sem vedar aqui a chapa, né? Mas eu vi que não pode. Vai ter que vedar. Aí quando foi ontem à noite, eu e meu cunhado passaram uma argamassa aqui. Mas a argamassa não segura, né? Aí vai ter que vedar ela certinho, né? E aqui também eu coloquei esse pedaço aqui de piso pra não empretejar aqui a beiradinha do fogão, né? Mas tá ótimo, gente. Eu aproveito. Pelo menos aqui pra cozinhar a comida tá uma belezura, ó. Uma belezura mesmo. Tudo de bom. Ah, e aqui também tem um feijãozinho. Né? Ó, gente. Vou apoiar a minha comidinha aqui já, ó. Vou almoçar. Deixa eu tirar o arroz dali, senão vai queimar, gente. Vou pegar o mandioquinha aqui porque eu gosto, gente. Com pedacinho de carne. Hum! Olha, gente. A carne tá super cozida. Olha, gente. Bora almoçar? Bora almoçar uma comidinha feita no fogão, hein? Bora lá. E essa foi a comidinha de hoje no fogão a lenha, gente. Porque, por sinal, tá uma cara de muito boa. Eu vou comer. Eu vou almoçar. Já tá tarde. Olha, gente. O pão já tá assado, ó. Parece que aprovou, gente. Só que só grudou um pouquinho ali, porque eu ponho o pão maior ali em cima, ó. E eu tirei aquela gradinha, porque senão não cabia. Dá pra ter assado um bolo também aí na forminha de pudim, né? Da outra vez eu faço. Olha aí. Que legal. Já assou. Agora é só coar o cafezinho que eu ponho aqui, ó. Já pra fazer. Pra me comer, né? Pãozinho, né? Gente, eu vou coar o cafezinho agora pra me comer com o pão, né? Que já tá ficando pronto, já, ó. Já tá pronto, quer dizer, né? Então, merece um cafezinho coado na hora, né? Até coer no coador, gente. Porque é muito gostoso, assim. Fazer tudo natural mesmo, no coador. Eu vesti brusa, gente. Porque choviscou aqui, não choveu muito, não. Mas choviscou. Então, aí eu fiquei com frio. Eita belezura. Tomar esse cafezinho coado agora. Eu só não sei torcer o coador igual muito torce. Opa, com a colher eu não sei não, gente. Mas tá bom assim mesmo, tá bem? Pronto. Cafezinho pronto, gente. Agora eu vou ver o pão ali, tá? Meu pão, ó. O café já tá pronto. Vamos ver o pão. Olha, gente. No meu forninho eu assei três pão. Olha que lindo que eles ficam. Pelo menos eu tô achando. E o cheiro, gente? Que tá invadindo aqui em casa de pão assado. Tá uma maravilha. Agora eu vou cortar um pra tomar um cafezinho. Que eu fiz ali. Bora comer um pedacinho de pão pra ver o gosto. Olha, gente. O pão agora eu vou cortar ele. Comei um pedacinho. Né? Olha, gente. Cortei o pão. Ficou fofinho, gente. Tá vendo? Cortei, já tirei o meu pedaço. Que eu acabei de almoçar, né? Então eu vou comer um pedacinho só pra provar com o cafezinho que eu fiz ali. Então, gente. Ficou bom. Esse aqui que eu assei em cima, gente, ele ficou melhor que os outros. Porque os outros que eu ponhei embaixo, sem ser naquela gradinha em cima, ele deu uma queimadinha no fundo. Ser real, né? Falar a verdade. Deu uma queimadinha no fundo, mas dá pra comer. Mas eu acho que é melhor fazer só na gradinha de cima, ó. Pra ficar assim, ó. Certinho, tá vendo? Que não queimou. Eu só assei esse. Porque ele é um pouco maior, né? Eu só assei esse na gradinha de cima. Mas eu acho que agora, quando eu fazer... Acho que eu vou fazer dois pão e assar tudo na gradinha de cima, né? Gente, então, o vídeo foi esse. Mostrando, né? A estreia do meu fogão ali, assim, cozinhando, né? Nele. Fazendo pão no forninho pela primeira vez. Sem experiência, porque eu nunca assei pão assim no forninho, né? Mas aprovou, gente. Eu gostei. E a gente vai adaptando cada dia mais, aprendendo mais, né? Melhorando mais com os dias que a gente vai fazendo. Quero agradecer a todos que passaram aqui nesse vídeo. Se você passar e gostar, deixa o seu like, compartilha e comenta. Pra hora que eu possa conhecer você e a gente possa ser amigo. E não esqueça de deixar o like também, gente. Pra me ajudar e que Deus venha te ajudar, te abençoar você. Derramar chuvas de bênção na sua casa, tá? Fica todos com Deus. Tenha uma boa tarde todos.